Também é uma parceria com o Edson e com o Peter e o coração. Caso acreditar que é o teu e teu caminhar teve fim, que o que havia de ser, já, que não há mais nada a aprender. Seu acaso lhe propôs calar e dizer que terminou e que não há mais pelo que sonhar, que ela sim se conformou. Se o inferno insistir, sacare a água de um rio, cessa. Não se esqueça que o verão um dia voltará e a chuva inundará. Não se esqueça que o verão um dia voltará. Não se esqueça que o verão um dia voltará. E se recuperar. Até o leito de rio, coração. Lembre-se, não passa de uma estação, que não tardará o verão. Se o inferno insistir 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 Obrigado.